Você se irrita com aquelas ligações insistentes que aparecem oferecendo empréstimos consignados? Pois é, agora é possível bloquear esse tipo de serviço. Quer saber como? A repórter Flávia Moreno vai te mostrar. Dona Neuza não aguenta mais tantas ligações de financeiras oferecendo empréstimo consignado. Liga do 011, São Paulo, Curitiba, Mato Grosso, de todo lugar. Isso que tem meus dados todinhos. Inclusive elas chegam a dizer que não quer dado que elas já têm. Difícil encontrar alguém que nunca tenha se irritado com essas ligações indesejadas. Mas agora o problema está com os dias contados. O site Não Me Perturbe, que já tinha participação de empresas de telecomunicações, passa a contar com a adesão dos bancos e financeiras. No caso das ofertas de crédito consignado, a cada ano é preciso bloquear as empresas. Para bloquear as ligações indesejadas, basta entrar no site nãomeperturbe.com.br, solicitar o bloqueio e fazer o cadastro. 30 dias após realizado o cadastro no sistema Não Me Perturbe, nenhum banco ou correspondente pode oferecer crédito consignado. E o cliente pode escolher se ele bloqueia uma empresa específica ou todo um segmento, como bancos ou telemarketing. E a empresa que descumprir esse bloqueio pode ser multada. O consumidor pode fazer a denúncia junto ao PROCON e a própria norma já definiu uma multa que varia de 45 mil reais até 1 milhão. Isso vai depender aí da gravidade da infração e da situação econômica de cada uma dessas empresas. Então o consumidor que fez o bloqueio após 30 dias, recebeu esse tipo de oferta, pode fazer a denúncia junto ao PROCON. Essas ligações são tão incômodas que no sistema de bloqueio de telemarketing, no site do PROCON Web, que restringe vários segmentos, 43 mil bloqueios já foram realizados desde 2015. Dona Tereza está cansada de receber tantas ligações de ofertas de empréstimos e gostou do Não Me Perturbe. Realmente a vida da gente vira um inferno, porque o telefone toca o tempo todo, às vezes tem ligações que é até importante e a gente deixa de atender, porque você já sabe que é a gente para te oferecer empréstimos, fazendo propostas, mil propostas, às vezes até confunde a gente. É perturbador, muito irritante mesmo. Conosco agora o José Caetano Sobrinho, ele que é supervisor da Associação dos Bancos, a Asban aqui em Goiás. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Andervan. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. E a todos aqueles que estão desorientados, importunados com essas ligações, já podem fazer esse bloqueio? Sim. A autorregulação do crédito consignado já está valendo desde ontem. E dentro das medidas previstas nessa autorregulação, está o Não Me Perturbe. Desde ontem, a pessoa pode fazer o cadastro no link do site Não Me Perturbe e coloca o telefone fixo, o número do telefone celular e vai lá e marca o banco ou os bancos que ela não quer que ligue para ela ofertando. E se ela quiser, por exemplo, marcar todos, tem jeito? Tem jeito de marcar todo o segmento, todos. Pode marcar todos os bancos também para ninguém ligar para ela. Esse programa oferece outras propostas também para melhorar o atendimento ao cliente? Sim. Dentro das medidas da autorregulação, estão várias outras alternativas para poder melhorar e aperfeiçoar a oferta desse produto. O que, por exemplo? Os correspondentes hoje, que são as empresas parceiras dos bancos que oferecem o produto no mercado, eles serão avaliados pelo quantitativo de reclamações. Esse quantitativo não sendo regularizado, o banco poderá advertir o correspondente, poderá suspender o correspondente e poderá também cancelar o contrato que ele tem com esse correspondente. Supervisor, eu queria saber o seguinte, isso só vale para empréstimo consignado ou para outros serviços, por exemplo, de telefonia, cartão de crédito ou não? Sim. Para tudo serve? Isso. Para toda essa segmentação financeira que vai e também para esse pessoal das empresas de telecomunicações, né, Jorge Evandro? Isso por vem de lado, né? E realmente precisa de ter uma disciplina nesse contato que é feito com as pessoas, né? Agora, a senhora citou a questão da avaliação do atendimento e registro de reclamações. Como isso pode ser feito? Serão coletadas as informações do Banco Central, das reclamações feitas junto ao Banco Central, das reclamações feitas nos canais eletrônicos internos dos próprios bancos e também na plataforma consumidor.gov. E também serão avaliadas as reclamações feitas nos PROCONs do Brasil inteiro. Os preços, vamos falar do cheque especial? O juro agora está valendo 8% ao mês, não é isso? Isso. Agora, mas tem uma alteração que eu não concordo e estou revoltado com essa história. Quem tiver, por exemplo, o limite até R$ 500, não vai pagar a taxa. Exatamente. Acima de R$ 500, mesmo não usando... Ele vai ser... Na verdade, o Banco Central, ao criar essa resolução para poder reduzir os juros de até 8%, ele colocou como uma parte de compensação às instituições financeiras a possibilidade e autorização de poder cobrar essa tarifa de 0,25%. Não quer dizer que todos os bancos cobrarão. Cada banco vai avaliar o perfil do seu cliente. Você sabe por que eu não concordo? Por exemplo, o 8% ao mês já é um juro muito alto. Por que os bancos ainda têm que ser compensados? Na verdade, Jorge Levan, a equipe do Banco Central fez uma pesquisa e um estudo de longo tempo para ver qual o perfil do cliente que utiliza o cheque especial. Nessa pesquisa, detectou que as pessoas de menor poder aquisitivo e de menor escolaridade é que utilizam muito mais esse limite que é disponível para eles. E, nisso, leva-se ao superendividamento. E o que o Banco Central viu? Nessa redução de 12%, que é a média no mercado, para 8%, uma forma também de reduzir o superendividamento do cidadão que utiliza o cheque especial. Ok. José Caetano Sobrinho, Supervisor da Associação dos Bancos, Asban em Goiás. Uma boa tarde. Obrigada pela participação. Eu que agradeço e coloco sempre à disposição de vocês. Tá certo. Boa tarde ao senhor.